Música Após receber repasses superiores a 8,5 bilhões do Fundo Nacional de Saúde para ações exclusivas de combate à pandemia, a Prefeitura de Manaus anunciou o fechamento do único hospital municipal de Campanha sob a justificativa de que houve redução no número de casos e óbitos. O Hospital Gilberto Novaes é uma parceria com o grupo privado SAMEL e com o Instituto Transire. Até o último domingo registrou 46 pacientes internados. O local tem 180 leitos entre clínicos e unidades de cuidados intermediários e funciona há cerca de dois meses de forma adaptada em um imóvel onde seria inaugurada uma escola municipal. A preocupação das autoridades de saúde é que esse não é o momento de relaxar com as medidas de prevenção, está controlada. Música Música Música